Música A Companhia de Águas e Esgotos do Estado, a Caerne, informa a interdição de um trecho da marginal da BR-101 em Parnamirim para a realização de uma obra de esgotamento sanitário. A interdição acontece na altura da Rua Açu até a Avenida Rio Água Vermelha, um trecho de aproximadamente 200 metros. A recomposição e implantação do asfalto deve ser concluída em quatro semanas. A Caerne ainda informa que outras interdições devem acontecer de acordo com o andamento da obra. Luisa Mendes para o Notícias da Câmara. Música